E uma dica que eu gostaria de vocês fazer Abre o Shindo No telefone E fiquem fazendo isso direto Enquanto Fala galerinha Beleza, se gostei do Brasil na hora Tenho pra vocês mais um vídeo de Shindo On Life E é isso aí galera, dessa vez Eu tô aqui pra dar uma dica insana Pra vocês galera Tô aqui no serve público Já tive aqui meu Essas bolas aqui no quadrado Porque já tinha um maluco me atacando Aqui de Tem Goku, é mole mano Entrei aqui, o maluco já vim me atacando Fui pra cima dele e ele fugiu Complicado mano Serve público é complicado Mas é isso aí galera, eu vou estar ensinando vocês Como tá farmando Rion De uma maneira muito mais simples Tá E rápida Porque vocês sabem Que Tem vários itens Novos no Shindo Só que você precisa ter muito rio pra tá É... como é que eu posso dizer Pra tá Liberando eles, tá bom galera? E essa vai ser uma dica que vai tá ajudando vocês Bastante Eu aconselho que vocês façam isso o mais rápido possível Porque logo logo A Real Games Ela vai aí tá Retirando do jogo né Porque assim A gente acha um bug Ela vai lá e corrige É... mas antes galera Se você tá gostando dos meus vídeos de Shindo Life E também De Blox Fruit Não se esqueça de Deixar seu like aí Se inscrever no canal Quanto que dia você vai ter mais inscritos E também galerinha Valeu o canal crescer Tamo junto É nóis Temos nosso grupo oficial também Do Roblox Link vai tá na descrição aí É... lá tem roupinhas De 5 a 10 De 5 a 7 Robux Se você tá adquirindo Pra dar fortalecida no canal Eu agradeço Valeu galera E também temos nosso grupo Do... temos nosso Discord Do canal galera Lá tem Canais de vários jogos Que você pode tá marcando Com a galera Pra tá upando junto Valeu galera Vai tá todos os links Na descrição É... vamos lá Vamos lá galerinha Galera explicando Porque o melhor É... Na última atualização Foi incluso É o... Shido Storm Private Parece que antes Você não conseguia entrar lá Sem ser em serve privado Só que agora Agora você pode... Valeu Se você quiser clicar aqui Na tecla M do teclado E vir aqui ó Travel Você vai vendo Você vai descendo E aqui vai ter galera ó Foram acrescentado Esse aqui E esse outro aqui ó Um é o RPG Gladiador E o outro é o Shinstorm É o que vamos usar Caso você não tenha Serve privado galera Eu vou tá deixando alguns aí Pra vocês Tarem fazendo esse bug Vamos lá que eu vou explicar agora Passo a passo O que você tem que fazer ó Eu vou entrar aqui no serve privado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então galera Tô aqui ó No Shinstorm Talvez você não tenha uma familiaridade com esse menu aqui Porque nunca jogaram e tudo mais Então vou explicar pra vocês Aqui ó São os personagens que você pode escolher Que são os personagens de Naruto né Vocês podem ver em Companions São todos que tem aqui ó Se você botar aqui next Vai pro último Que é o Minato É o Minato E o Jairamaki Pra você liberar eles ó Deixa eu botar aqui Ó Uns já estão liberados Ó o Narumaki Que é o Naruto Narutina já tá liberado E o E esse daqui Pra me liberar os outros Eu tenho que gastar ó Tem que clicar nele aqui ó Unlock Que ele vai gastar 10 milhões de De Rio 1, 2, 3 1, 2, 3 Não 1 milhão de Rio né Só que Eu aconselho vocês a não gastar aqui não Mas se vocês quiserem Tudo bem É com vocês Ó Eu vou clicar aqui no Narutinho Vou escolher ele Vocês podem perceber que eu tô aqui com Eu tô com 11 milhões 800 e Não 11 milhões E 84 mil 268 De Rio Que é aquela moeda Que libera Os itens que você pega Aí o que eu vou fazer ó Escolhi meu personagem Vou vir aqui ó Enter Arena Vamos clicar aqui ó Enter Arena Vamos escolher Elimination E aqui galera Vocês botam 2 2 Team E aqui você escolhe Qualquer mapa Vou botar aqui ó Vermelho Aí você vai vir pro mapa né Vai esperar aí o O cronômetro ali ó Terminar 20 segundinhos Lembrando que eu tava com 11 milhões 11 milhões e pouco Até anotei aqui Vocês vão ver lá Quanto vai tá Farmado lá Quanto é que vai ter aumentado Lá minha Uma de Rio Opa Vamos subir aqui Pronto acabou Olha lá Falou que eu ganhei né Team Red ganhou E vamos ver Quanto que eu ganhei De Tintim né Viram galera Eu ganhei Menos 150 mil Sem fazer nada Galera Vocês viram ó Que vai mudar de novo Enter Você pode também Escolhe um time aí ó Tanto faz Ir com dois times Ou ir com quatro times Tanto faz galera Vocês vão ver que vai Aumentar de novo E uma dica Que eu gostaria de vocês fazer Abre um shindo No telefone E fiquem fazendo isso direto Enquanto vocês ficam mexendo Ó Ganhei Enquanto vocês ficam mexendo aí no PC Fazendo O que vocês Têm que fazer né Enquanto fica Farmando No telefone Olha lá Já aumentou Foi pra 11 mil e 300 e pouco Vamos entrar mais uma vez E sempre escolham Elimination Dois times E aqui Pronto E aqui galera Ele vai Vai uma vermelha E na outra azul Vermelha e outra azul Só você ficar alternando aí Que é GG Valeu galera De novo Vou mostrar a última vez Pra vocês hein Aqui ó De vermelho Você pode deixar também parado aí Valeu Vou deixar aí uns Uns servos Pra vocês estarem fazendo isso Pra ajudar vocês Entre lá no Discord Que os servos vão estar lá E foi mais uma Toma Espero que vocês tenham gostado Dessa dica aí galera Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Conhecerem vocês Podem ter mais inscritos E também Poder o canal crescer Tamo junto É nóis Tchau